As debentures são títulos de renda fixa emitidas por empresas não financeiras para captar recursos para suas atividades. Você empresta seu dinheiro para uma empresa e recebe o valor corrigido depois de um tempo. Você não tem a garantia do FGC, porém há as garantias das próprias empresas que emitem a debenture. Por isso, escolha bem as empresas para investir. Você pode monitorar se uma empresa é boa ou não por meio das notas de risco das agências, que as classificam com um ranking entre A e C, em que mais perto de A significa menos risco. As debentures têm vencimento a longo prazo, porém você pode resgatar os títulos ou juros antes do vencimento, dependendo da debenture que você investiu. Há também as debentures incentivadas, criadas pelo governo para fomentar o desenvolvimento em infraestrutura do país. Por isso, você não paga imposto de renda sobre a rentabilidade. Na Ativa Investimentos não há taxa de administração para investir em debentures. Abra sua conta agora!